Zé Pilitra venceu, Zé Pilitra baixou É ele que chega e bate a fechadura do portão ferrado Zé Pilitra venceu, Zé Pilitra baixou É ele que enxamega, que penetra em cada pé que roube o cadeado E quando Zé Pilitra pinta na aldeia, o povo todo fora rodeia A parta briga feia, terra branca alinhada E quando Zé Pilitra pinta na aldeia, o povo todo fora rodeia Cabelo arágua, de brilhantinho abençoado Ele do ovo é a porção dele, é insumo de jureu A pessoal do impossível demanda Homem elástico, homem bobagem, desliza que vem, vaciliza Zé Pilitra xD É ele quem abre uma brecha, acende uma brecha no breu No breu, no breu Te esparapusa, arrosa, seu carvalho, sou eu Sebe, lindra, desceu, sebe, lindra, baixou É ele que chega e parte da fechadura do botão ferrado Sebe, lindra, desceu, sebe, lindra, baixou É ele que chama merda se penetra em cada freque ou de um plateado E quando sebe, lindra, descanal, tem o povo, poço, aracoteia A parte da briga feia, tem o exemplo alinhado E quando sebe, lindra, descanal, tem o povo, poço, aracoteia Cabela na rua, de brilhantina, preto, cá Reino do ovo é a porção, já sei Reino do ovo de jureu É nosso impossível levantar Homem elástico, homem bocado Descifra, quita, invasiva Sarabá, a sua bandida Sarabá, sarabá É ele quem abre uma brecha Assim de uma flecha não vem No brilho, no brilho Descifra, quita, invasiva Descifra, quita, invasiva E você está lá, sou eu Sempre lindra, baixou É ele que chama E bate a fechadura do portão na terra É ele que chega e bate a fechadura do portão na terra Que penetra em cada flecha e rompe o cajão Zé perim pra descer Zé perim pra baixo É ele que chama Que penetra em cada flecha e rompe o cajão Zé perim pra descer Zé perim pra baixo É ele que chama Que penetra em cada flecha e rompe o cajão É ele que chama É ele que chama